Música Uma da tarde e 22 minutos, hora certa em nome de Jornal O Dia que está com uma ótima promoção para assinatura anual. Assine o seu Jornal O Dia e ganhe um voucher de R$ 150,00 para desfrutar a gastronomia que só o restaurante Manapraim tem. Faça sua assinatura hoje mesmo pelo telefone 2106-9927. E foram confirmadas as atrações para o Festival de Inverno de Pedro II para este ano de 2019. Neste ano, o evento traz como tema Arte no Ritmo da Natureza. O Festival de Inverno vai ser realizado de 20 a 23 de junho. Vamos à programação que está aí na tela. Dia 20 de junho nós teremos a apresentação de Adriana Calcanhoto e de Tony Garrido no palco principal. Dia 21 será a vez de Zé Cabaleiro comandar a festa. Dia 22 teremos as bandas Mellin e Biquíni Cavadão. Já no dia 23 de junho teremos a apresentação do cantor nacional ex-RPM, Paulo Ricardo. Aí estão confirmadas as atrações para o ano de 2019 do seu já tradicional Festival de Inverno de Pedro II. Atrações muito aguardadas e realmente, pelo menos para mim, na minha opinião, não decepcionaram boas atrações. E com certeza espero que você de casa, que vai aproveitar essa festa, tenha uma grande festa lá na nossa Veneza Piauiense. Chique, né? Pedro II é muito chique. Muito bem. E o Ministério Público do Trabalho firmou uma parceria com a Polícia Civil do Estado do Piauí. O objetivo é realizar fiscalização ao cumprimento da legislação trabalhista. Quem traz mais detalhes sobre o assunto é nossa repórter Lalesca Setúbal, que fala ao vivo com a gente. Boa tarde, Lalesca. Como que essa parceria vai funcionar? Conta pra gente. Boa tarde, Lívio. Boa tarde a você. O Ministério Público do Trabalho tem um banco de dados com todas as empresas que descumprem a legislação. E esse banco de dados vai ser compartilhado com a Polícia Civil. A partir daí, a Polícia Civil vai começar a investigar essas empresas ou os patrões. Em caso de descumprimento, agora eles vão ser considerados como crime trabalhistas. Principalmente aquelas empresas que têm exploração de menores, trabalho escravo e também aqueles acidentes em trabalho que são acidentes fatais. São vários números, os números são altos aqui no Estado e também de todo o Brasil. É por isso que a Polícia Civil vai começar a investigar todos esses casos. Olha, dessa maneira, além das empresas sofrerem sanções e multas, as empresas também vão ser qualificadas em crimes trabalhistas. Elas vão ter que responder criminalmente, tanto as empresas como os responsáveis. Lívio? Muito bem, Lalesca. Apenas corrigindo uma informação que eu tinha dado ainda acerca do nosso Festival de Inverno de Pedro II, não é a Veneza brasileira, é a Suíça brasileira, nosso Pedro II, nossa cidade aqui na região norte do Estado. Agora a gente vai para um rápido intervalo, na volta nós vamos conversar com o secretário Mauro Eduardo. Ele vem falar sobre o lançamento da 13ª edição da Caminhada da Acessibilidade. É um minutinho só e a gente está de volta. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto